Os Tortôs Os Tortôs, se entorpecendo para ficarem Loucos, talvez um dia eles melhorem Mas enquanto, esse dia não chegar Muito loucos, eles vão ficar Eles podem ser doentes, eles podem ser normais Eles podem ser chacos, eles podem ser legais Gente diferente, tanta gente é igual Essa música não é fora do normal Essa música não é fora do normal Essa música não é fora do normal Os Tortôs, se entorpecendo para ficarem Loucos, talvez um dia eles melhorem Quase enquanto, esse dia não chegar Muito loucos, eles vão ficar Eles podem ser ansiados, eles podem ser amados Eles podem ser todos, eles podem ser maios Tudo é mentira, tudo é verdade Não querem quantidade, eles querem qualidade Não querem quantidade, eles querem qualidade Não querem quantidade, eles querem qualidade Querem qualidade Não querem qualidade